Será que eu tenho bom gosto? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Deixa eu contar uma história pra você. Esses dias eu tava ouvindo um rapaz falar e ele só falava de, sabe, de música rock pesado, ele era metaleiro, que música verdadeira era aquilo, que ele adorava ouvir esse tipo de som, que não eram essas porcarias que estavam por aí e tal. E aí uma outra pessoa que gostava de sertanejo entrou em conflito e os dois começaram a discutir, dizendo que não, que a música boa era fulano e beltrano. Ou seja, quando a gente fica olhando de fora e vendo esse tipo de discussão, a gente vê um acusando o outro de ter mau gosto. Não, porque eu tenho bom gosto, eu sei escolher música, eu conheço a banda tal e a banda X e Y e etc. E o outro falando o contrário, dizendo que isso não era música, que aquilo era barulho, enfim. E um conflito ali. Na verdade, é uma boa, uma ótima oportunidade pra gente fazer uma reflexão e perceber o seguinte. Como as pessoas têm gostos diferentes, têm padrões diferentes, preferências diferentes. E isso, pra quem trabalha com venda, pra quem tá dentro de uma loja, é muito perigoso. Porque, às vezes, o que eu, se eu estou na venda e que eu acho que é bom gosto, não necessariamente vai ser, do ponto de vista do cliente, a mesma coisa, a mesma opinião. De repente, alguma coisa que eu acho muito cafona, que eu acho horrível, que eu acho de mau gosto, é exatamente aquilo que o cliente tá procurando, é o estilo do cliente, é aquilo que ele quer, que ele busca. Eu me lembro uma vez, eu tava numa loja de um shopping, uma loja de um jovem, e entrou um rapaz e, coincidentemente, um pouco antes a gente estava conversando sobre modelos de tênis. E tinha um tênis em especial, inclusive uma coleção mais antiga, que, de fato, assim, também pro meu ponto de vista, era de um gosto bastante duvidoso. Por conta das cores, o estilo dele, e os vendedores estavam brincando, dizendo assim, nossa, será que alguém, algum dia vai comprar esse tênis? Coincidentemente, logo em seguida, entrou um garoto que se encantou com o tênis. Inclusive, esse tênis tava na promoção, a loja tinha colocado, porque eles achavam que era um modelo que compraram errado, não ia vender e tal, não batia com o estilo da loja. E esse garoto ficou encantado. Ele, quando experimentou, que ele colocou no pé, que ele caminhava assim, eu vi que ele tava curtindo, puxa, achei um tênis que eu adorei e tal, né? E o vendedor olhava assim, olhou pra mim, do tipo assim, é, você tem razão. Porque a gente tava debatendo exatamente esse ponto de vista. Eu sempre digo assim, olha, quem tem que gostar, o gosto, se bom ou ruim, é do cliente, não é o nosso. O nosso papel dentro da loja é procurar entender o que o cliente acha que é bom gosto, o que o cliente acha que é legal, que combina com ele, com o estilo dele, e não necessariamente com o meu. É como o exemplo da música que a gente tava dizendo. Às vezes eu posso gostar de música clássica, mas será que as outras pessoas também vão gostar de ouvir música clássica? De repente gosta de rock, ou de sertanejo, ou de MPB, e assim por diante. Não tem certo ou errado, bom ou ruim. Cada um tem seu estilo, as suas preferências, os seus gostos. Não é verdade? Então esse é um aspecto que a gente precisa policiar o tempo todo, não é? Porque senão a gente acaba limitando. Olha, eu não gosto disso, eu acho isso feio, acho isso de mau gosto. E não trabalho, não ofereço, não proponho para os clientes. Eu sempre lembro às equipes de venda que se aquilo foi comprado, é porque quando o comprador trouxe aquilo para a loja, ele tinha em mente atender determinado público. Não é verdade? Então é importante a gente estar atento a isso, para não cair nessas armadilhas e acabar limitando os nossos resultados, ou criando desconforto, tentando impor para os nossos clientes alguma coisa que não encaixa, não é da preferência dele. E eu achando que eu tenho bom gosto, então eu vou apresentar para o cliente as mercadorias ou os estilos que são alinhados com esse meu bom gosto. Percebe? E às vezes o cliente olha aquilo e fala assim, nossa, coisa horrível, será que alguém tem coragem de usar isso? Não é verdade? Enfim, pensa sobre isso, comenta aqui embaixo. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba falando de loja, todo dia tem publicação nova. Beleza? Vou ser sempre muito bem-vindo aqui. Te vejo por aí. Um grande abraço.